Cartões da PSN, Guoplay e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Cara, eu te chamo aqui pra tu vir gravar um vídeo comigo na maior humildade, mano. Assim, na maior seriedade que me vem com a frescura desse nível, velho. Meu Deus do céu, o famoso cos pobre, mano. É o famoso cos pobre, velho. Sério, é um desrespeito a todos os cosplays do mundo. Já tem o teu cosplay pro próximo SunaFest. A verdade é essa. Julio... Julio... Tu não viu meus cosplays de 17 e ali, não. Eu vi. Aquele ali tá mais de qualidade. Agora isso aqui é nível Chernobyl mesmo, tá entendendo? Mas eu tô me vendo. Como é que eu vou ver? Freuda, você não vai começar essa bomba aqui, mano. Como eu ajeitei ainda? Salve, galera. Tudo beleza? Marlon Chaves e Kakashi-sensei de Chernobyl aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje então, com mais uma multiplayer muito épica aqui no Dragon Ball Z. Budokai e Tenkaichi 3, esse aqui, que é o mod Super vs Heroes. E eu decidi ir aqui com o meu amigo Kakashi, né? Esse aqui não é o Eloi. Esse aqui, na verdade, é o Kakashi. Vocês podem achar ele parecido com o Eloi, mas na verdade não é. Pra fazer então aqui um... Deixa as coisas quieto. Não comece com as suas frescuras, Kakashi. Você é tímido. Você é um de poucas palavras. Pare com isso. Um 3x3. Vamos pegar então, Vedito e Godita Super vs Heroes. E cada um de nós vai pegar dois vilões. Dois do Super e dois do Heroes. Deu pra entender? Deu pra entender, né? O Kakashi, ele quer a Saga Super. Então, muito bem. Pega o Vedito Super e eu vou pegar aqui o Godita do Heroes e vai ser basicamente assim. E, cara, eu não... Não, cara, é Vedito e não Vedita. Vedito, né? Vedito, mano. Vedito, ó. Aqui, ó. O Godita, Xeno. E vai pegar o... Nossa, vai pegar o Vedito Migate, né? Eita, isso aí é o Mild, né? Então eu vou pegar os pesadinhos 5, ó. Olha, olha. Que preula, mano. Mas... Isso aqui tá horrível, brother. Tá horrível isso aqui. Então pega aí dois vilões do Super. Eu vou pegar dois vilões aqui do Heroes, tá bom? Deixa eu ver. Ah, não, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá... Tá aqui o Godita Xeno Migate do Goku, brother. Tá aqui, mano. Tá aqui ele, ó. Pronto. Pega dois vilões do Super e eu vou pegar dois vilões do Heroes, beleza? Aqui, ó. Golden Cooler. E vou pegar o Kamba também. Será que tem o Kambar aqui? O Kambra. É o Kambra. Será que tem o Kambra aqui? Cadê o Kambra? Kamba. Kambada, entendeu? É claro... É claro que ele vai pegar o Jiren, né? O Jiren é o Kambra é o vilão. Quem? O Jiren é o Kambra. Ah, pois é. O Jiren não é o vilão. Você tem que tirar ele porque o Jiren não é um vilão. O Jiren tá no máximo um anti-herói. Nem o anti-herói ele é, mano. E o Freezer agora? Será que ele não é o vilão? Não, ele não é mais um vilão. Ó, tem Goku Black, tem... 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 Tem o Goku Black. Ah, tem o Goku Black. Tem o Goku Black. Tem... Tem o Zamasu. Tem... O Goku Black. Tem o carinha que o Zamasu pegou o Goku Black. É o Goku Black, né? Pô. Vai, pega aí, mano. Pega o Goku Black e o Zamasu. E Freuda, assim, mano. O Zamasu peludo, né, cara? O Zamasu peludo, mano. Eu acho que o Goku Black é um pouco mais pra cima aí, brod. Um pouco mais pra cima aí. É, o Goku Black, né? Ali, ó. Lá no cantinho. Lá no cantinho aí, ó. O Goku Breco. Pronto, galera. Super Saiyan 4, hein? Só com essa anomalia pesadona. Essa... Esse é o seu momento de brilhar, cara. Esse é o seu momento de mostrar que você não é apenas um ameba. Entendeu? Chega, chega, chega. Vamos lá. Eu vou usar meu Sharingan só quando eu precisar, tá bom? Bora, mano. Barra azul, brother. Já chego na desumildade mesmo, ó. Vamos lá, Vedito. Levante-se. Eita preula. Vai. Isso tem que dar tempo, teu. É mentira demais. É muita mentira. Mentira. Pô, bicho, tu ganhou, mano. Pô, como assim? Eu protesto, velho. Isso é mentira. Isso é fake news. Aí agora eu ganho, ó. Rapaz, bicho. Mano, tira life. Eu tava no chão, né? Como é que você queria que tirasse life? O bicho tá mó desumilde, hein, mano? Trolei. Trolei. Barra verde, apareça. Pou. Ah, mano. Liguei aqui meu hack. Pou. Pegou o primeiro. Que merda é essa, dude? Ah, é só uma bolinha. Ah, mano. Assim acertou. Que bom. Porque eu achei que ele ia remessar uma Jake Dama gigantesca. Bola de demolição, tá ligado? Vai, não alcança, né? Tá com o braço curto. Ah, não, velho. Ah, não, 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 não. Bilhadinho, BR. Ah, mano. Aí, pô, eu tô carregando lento. Ainda perco uma barrinha de Kia. Você tá me tirando, né, velho. Esse cara faz tanta pose e não tá roubando. É porque esse golpe é o golpe lá do... Do Neil, tá ligado? Lembra lá? O Neil fez explosão com... Com o Piccolo. Se bem que o Piccolo é uma fusão já, né? E não é tão forte, né? Como deveria ser. Para nós um pouco pra pensar. Antigamente... Antigamente eu achava que o Piccolo era uma fusão de três caras, né? Porque é o Piccolo, o Neil e o Kami-sama. Só que o Kami-sama é o Piccolo, só a mesma pessoa. Então não conta como fusão, né? Na verdade, ele voltou a ser ele mesmo por completo. Se você parar pra pensar. E eu tô tomando um pau, né? Legal. A parte do pau é verdade, né? Ah, não, menor! Pô, mas você tá apelando que sabe também, né, velho? Nem tô usando o Sharingan. Ah, tá não, né, Kakashi? Pô, aí. Aí, viu, Mano? Era pro Eloy jogar que nem tu, Kakashi. Porque o Eloy não consegue jogar que nem tu, Kakashi, entendeu? O Eloy não consegue ser bom que nem tu, Kakashi. Aí, ó. Nossa, deu o TP e acertou. Nossa, brother. Não, não, não. Eu fiquei pegando. Ah, agora roubou muito a míngua, viu? Ah, aí te trollou, velho. Bacana! Só vem, menor. Ah, não, menor! Nossa, cara! Pô, não, não, não. Tu cagou muito agora, meu namorado. Tu cagou muito esse negócio aí. Não valeu, não. Não valeu, não. Pô, mó desumilho de tu, velho. Vai lá! Olha, filhão! Eu espero que esse cooler aqui seja bom, viu? Opa, ele tem o mesmo combo do cooler original. Não, não tem, não. Ou tem, né? Não sei, porque eu não vi direito, né? Ué, que belo ataque, viu? Ué, que ataque lindo, viu? Sai, mano! Ô, Preula! Eu uso o Sharingan, velho. Não tem como. Tu disse que não ia usar o Sharingan. Ah, ele tem o mesmo combo do cooler original, né? Beleza, vai ser GG essa luta aqui pra mim, mano. Se eu perder, é por vacilo. Ou então porque tu tá cheatando, né? Usando o Haku. Tá ligado que o T-Rabon é o T-Rabon falecido, né? Mas eu... Mano, para com essa pelota de counters aí, mano. Pô, fico mó puto com essa bomba aí, velho. Pou! Ah, que o modelo tá aqui muito apertado. Ha, 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 ha. Full power! Vá buscá-lo! Pou! Ih, não consegue viver... Ei, Moisés, Moisés, não tô aqui não, Moisés. Ô, Moisés, ô, Moisés, 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 você tá me vendo... Ele já é cego, velho. Vai pra lá. Ei, Moisés, 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 não tá me vendo não. Vem aqui, velho, ele tá vim aqui, ó. Ó, pra lá. Que isso, Moisés? Você tá cego, Moisés. Que isso. Ah, não, Menor. Ah, não. Pera aí, era pegadinha. A câmera ali, Eloy, era pegadinha, mano. Que isso? Vamos lá. Vai lá, filhão. Ih... Aí tu cheatou, Eloy, cheatou. Trolado! Trolado! Ah, já tinha apertado, Thiago, mano. Que mentira, velho. Pô, esse cooler aqui é muito bom, mano. Que bom que tu pegou um lixo que nesses Zamasu aí, viu? Ô, Zamasu lixo, viu, bicho? Mano, nenhum gol perto do Cacau não tá certo. É, porque tu é ruim. Pera aí, amigo. Pera aí, pera aí, Cacau. Tu existe ou não, Cacau? Ô, Cacau, o que foi isso aí, Cacau? Cacau, o que foi isso aí, Cacau? Eu não entendi muito bem isso aí, não, Cacau. Me mata, cara. Ah, vai ser um prazer, mas, sei lá, eu não sou muito chegado em suicídio, tá ligado? Ah, não. Ele mata com uma pedrada, porra. É, o Cacau se é o Obito, mano. Esse cara é tão medido, velho. É isso que dá, ficar se misturando com o Uchiha, tá vendo? Não, galera, calma aí. Ei, segundo o cara que eu liguei, eu quero esperar de voltar agora. Vale seu! Vamos lá, cambudo! Ah, não, menor. Pera aí, agora não tá certo. Ei, valeu, será esse o mesmo Verdito que já me derrotou uma vez na apelação? Exatamente, agora eu vou ficar ligando. Ih, ligou o Sharingan. Ligou o hack do Uchiha. Esse câmbio aqui é mó ruim, mano. É mó lentão ele. Ele é tipo um Broly, só que um Broly ruim. Porque o Broly é bom, tá ligado? Tipo assim, o Broly é lento, mas o Broly é bom. Borda de energia transparente. Que viadão bonito, hein? Esse ataque é mó legal, tu viu? É preto, assim, com os detalhes vermelhos. Ele câmera lenta, né? Depois vem essa aqui câmera lenta, então. Burrão. Meu amigo, não tem que ser o tempo, não. Nossa, que mentira, velho. Pois bem, esse vídeo aí tá acendendo a pedra no meu sapato, viu? Oxe, mano, eu fui nas tuas costas, velho. Como assim? Você tem Sharingan, mas você é só um. Vamos lá! Pô! Pô, só tirou isso, mano. Trolhei! Eita, eu já tô sem chakra. Tô sem chakra. É, pô, é natural, mano. É, já foi pra pensar, imagina só se o Kakashi e o Jirai fosse do mesmo clã. Não tem nada a ver aqui com a gameplay, mas assim, só imagina. O Vedito, apelão, sua força está se esvaindo. Não tente me ludibriar! Verme! Sejamos humildes, galera. Sejamos humildes, né? Muito bem. Lute contra o meu outro escravo. Kula! Não jogue energias de bolas, por favor. Essa skin desse Goku aí tá da hora, mano. Um pouco estranho, eu admito. Um pouco... Um pouco... Um pouco AF, na minha opinião. Mas ficou da hora. Mas toda vez esse combo de freula aqui, mano. Não tô vendo, mano. Não se preocupe, deixa eu levantar pra você poder ver. Tem um bug? Por que você diz isso, colega? Você está dizendo isso levianamente. Você não sabe o que está dizendo, na verdade. Ô, mano. Literalmente, né? Pou! 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 Só roubou bem com o Vedito mesmo, brother. Só roubou bem com o Vedito, Eloy. Agora estou triste, Eloy. É verdade, Eloy não. É Cacaxi, foi mal Cacaxi. É porque Cacaxi, a primeira vez que eu jogo com você, cara. E, tá ligado? Eu me lembro muito do meu outro colega, Eloy, sabe? Aí, pô, você está jogando assim. Jogou melhor que ele no início, mas aí você... Pô, está parecendo muito que tu é ele, tá ligado? Porque assim, joga do mesmo jeito, tá ligado? É que eu copiei ele. Ah, copiei ele, né? Tá, faz sentido agora. Eita, prela, mano. Faz sentido agora. Agora as peças se encaixam. Eu não sei, velho, mentira. É, mentira. É, ramelada. Eu estou sem trato, eu estou sem trato, cara. Acabou, meu chai. Marmelada. Pera, deixa eu trazer o Kamba de volta, mano. Na moral. Não, é só armar aí, Kamba. Pou. Bem melhor na forma base, cara. Bem melhor na forma base. Bem mais bonito. Imagina se o Kamba tivesse aparecido desde o começo, mano, do anime. Olha só que design foda que ele tem. Saiyajin maligno. Pô, quais são as últimas palavras, Lord Kakashi? Estou sem chakra. Todo dia. Valeceu. Ou não, né? Cara, eu estou começando a ficar triste por ti, Kakashi. Estou começando a ficar triste por ti, mano. Estou sem chakra. Não se preocupe, eu vou lhe ajudar a lhe enterrar. Observe. Ah, mano, aí tu trolou. Eu vou dar muito igual a gente tentar, tá? Eu devia ter deixado, porque eu fiquei curioso pra ver o que eu queria fazer. Ih, rapaz. Mano, no finalzinho tu sempre enrola, né, cara? Podemos perder logo de uma vez pra gente gravar o próximo vídeo. Nossa, mano. Nossa, duas barras, velho. Duas barras de HP, essa bomba aí tá atirando, mano. Ah, velho. Eu tava quase mais power, mano. Quase mais power. Fica me atrapalhando, velho. Meu Deus do céu. Deixa o like, se inscreve. E é isso, mano. Estou triste pelo Kakashi. Não tem muito o que dizer, não, galera. Se inscreve aí.